Gente, câmeras de segurança de um prédio em Planaltina de Goiás registraram toda a ação de um homem que invadiu o local, furtou vários objetos de quatro salas comerciais. O PEBA destruiu tudo, tudo por onde passou. Olha aí, essa porta destruída, tem mais imagens. Olha, ele chegou, arrombou a porta, meteu o pé na porta, entrou, teve tempo pra procurar ali e encontrou muita coisa que ele queria. E deixou um prejuízo enorme para o pessoal que usa o prédio ali, que são vários os comerciantes que utilizam o prédio. Tá aí a cara dele e tá aqui também a Carolina Rabelo trazendo pra gente as primeiras informações do dia sobre esse caso. Bom dia pra você, minha irmã. Pois é, Nicole, um prejuízo aí de pelo menos 10 mil reais, viu? Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Manhã. Explicando pra quem tá em casa, nos acompanhando, esse crime, ele aconteceu na madrugada da última segunda-feira, ali durante a madrugada, enquanto a movimentação não tinha ninguém na rua, né? Tava bem tranquilo, então esse criminoso que a gente vê nas imagens, ele se aproveitou dessa pouca movimentação pra agir. E ele deu uma ali de homem-aranha, viu, Nicole? Porque ele escalou esse prédio comercial ali na área central de Planaltina, de Goiás, e fez o limpo em pelo menos quatro salas. Primeiro ele escalou esse prédio e invadiu uma sala de engenharia. Então ele quebrou a janela dessa sala, furtou vários equipamentos. Não satisfeito, ele seguiu então pra uma clínica odontológica, também fez o limpo nessa clínica. A gente vê aí nas câmeras do circuito de segurança desse prédio comercial ali em Planaltina, de Goiás, que ele fez o limpo, ele deixou tudo quebrado, tudo bagunçado, e furtou diversos itens e objetos de valor. Então ele invadiu pelo menos quatro salas, né? Conforme eu disse, uma sala ali de engenharia. Logo depois ele foi pra uma clínica odontológica, não satisfeito. Também foi uma sala de advocacia e também uma sala de espera, de uma ótica, ali nessa avenida comercial na área central de Planaltina, de Goiás. A gente vê aí essas imagens, o momento em que ele invade essas salas. Ali ele furtou celulares, dinheiro, computadores e ferramentas dessa sala de engenharia, causando um prejuízo aí de pelo menos 10 mil reais a esses comerciantes. A gente teve acesso às imagens ali do circuito desse prédio comercial e a gente mostra pra quem tá em casa nos acompanhando. Caso você reconheça esse homem que aparece aí nas imagens, você pode denunciar no telefone 197 da Polícia Civil. Eles pedem a nossa ajuda pra localizar esse criminoso e tirar mais um criminoso das ruas, né, Nicole? É isso aí. Pode voltar aqui pra mim, vamos mostrando essas imagens aí. Pode tirar a Carol. Olha, gente, ele entrou no prédio, ele invadiu, ele teve tempo, ele escalou, pegou o que queria, deixou aquele prejuízo para os trabalhadores. E a gente mostra aqui no Balanço Geral Manhã pra você também, você que é de Planaltina de Goiás. Alô, Planaltina, pessoal sempre ligado aqui no nosso Balanço Geral Manhã. Esse é o Badido, esse é o Peba. Qualquer informação, 197-190.